Acho que ia agir Ah é, pela foto é esse cara aqui mesmo Totalmente esse cara aqui Que arena hein Morreu Tem que ficar no... Tem que ficar no Minions Como eu deveria conseguir bater em você se você está voando? Esse aqui não pula Não tem que ficar no Minions Três literalmente Que isso aquele que phôde É isso aí Fique-se. E aí A mãe tá Ok, deixa eu curar E aí 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 Acordadinha Fácil E aí 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 O que é que é isso? O que é isso? Claramente não era aqui que eu precisava vir Mas ok, fico feliz que eu vim porque eu ganhei alguma coisa Porque não teria ganhado se eu não tivesse vindo Vou ter que descansar com certeza agora Será que dá para fazer minha arma no nível 2 para soltar até colvões? Nossa, liberou muita arma, calma aí Bastão espinhoso Ganhar foco continuamente por um curto período após um teveiro inimigo Lança Shubai, olha esse aqui que ele me deu a ponta né Integra técnicas de lança no combo de ataque leve e aumenta os ataques de forma ofensiva Interessante Aqui ainda não sei o que eu preciso fazer isso aqui Ainda não sei o que é o fluxo punitivo também, mas eu vou fazer a lança porque eu quero ver como é que é velho O ataque dela acho que é um pouquinho pior do que eu estava usando Fundo? E você bem beato? Vãoали para todos vocês Obrigado Fundo Eu não consigo ver nada. 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 Eu nunca consigo ver nada. Eu não consigo ver nada de tudo. Eu личo. Eu não consigo ver nada. Vá para o aranha! Vá para o aranha! Se você quiser ir, se não quiser ir. Mas não tem você! Calma aí moço, a gente tá travando tudo pra variar Nossa Respira, jogo Tá um tempo aqui, se você não respirar, fodeu A tecnologia A tecnologia A tecnologia A tecnologia A tecnologia Descurso A tecnologia O que é isso? Headshot? O que é isso? O velho ficou doido Como diria um sábio poeta da Twitch Chat, me perdi Cara, o cara correu pra cá, certeza Não tem outro caminho Por que ele desapareceu? Aquela foi uma coisa de túnel também Mas eu não estou vendo nenhum túnel aqui Assim tem muito gamer né Vamos olhando em tudo Menos onde é o lugar mais óbvio No meio do corredor Imagina se eu estivesse vendo tudo Morri Mó buracão no meio Tomei Tomei Podia ser a Laracna do Shadow of Mordor Quer dizer do Shadow of War Aquela ali pode morder quando quiser Gruto de Teias Gruto de Teias Tomei Vamos lá Você me viu lá atrás, mano? Eu não me pedi para tirar, mas eu tirei. Você me deu uma flechada no meio da cancinha, né velho? O tamanho do cabeçudo Helicobrulho Estou preso, não consigo ver nada Eu vou te dar uma flechada no meio da cancinha Eu vou te dar uma flechada no meio da cancinha Opa Achei que saiu na área Mas antes disso Vamos lá, todo mundo comigo Acabou Eu sei que aparecem muitas paisagens fodas durante essas cutscenes do meditar Mas prefiro realmente meditar Beleza, essa mão aqui Olá, tudo bem? Tá, não é bem o mamão, né? Gente, se um dia vocês estiverem andando em uma caverna E vocês virem mamão Com um corpo levemente mole, ereto Para cima, eu não sei o que vocês peguem, né? Mas como a gente está em uma gameplay de altíssimo nível A gente vai pegar Mão direita de Buda Caraca Eu só vou enfrentar a mão, depois a mão esquerda, depois o pé Nicolau, Nicolau Tenho medo que eu vou enfrentar depois Que boss fight bizarro Que boss fight bizarro Toma Toma Dá para dizer essa porra? Oxi Que isso, mano Estamos falando de mamão isso aqui? Que isso, mano Eu morri pro fogo Eu morri pro fogo Isso é tudo? Toma Eu morri pro fogo Obrigado Eu morri pro fogo Ouede Você diz O mundo do mar, o que é isso? Vamos cortar a unha ainda, meu filho Meu Deus do céu Acho que é o caminho certo então Pegar de cima O cara ficou hipotizado ali Literalmente hipotizado Porque onde a gente está olhando Grande dia, senhores Grande dia Muito louco Vamos lá Gostei desse lugar, viu? Gostei dessa caverna aqui Helaman E aí Gostei O que você vai achar? Elώado E aí Eu não acredito que eu não acredito. Mas a pessoa não vai mais. Ó. Você quer que eu tenha sido muito bom? Então, vamos mais um pouco. Você não vai ficar no lugar. Você não vai ficar com isso. Você não vai ficar com isso. Eu disse que você não tinha feito isso. Você não viu isso. Você não pode me dar um jeito. Não é um momento que eu souber. Você não pode me dar um jeito de mexer. Você não pode me dar uma coisa que você pode me dar. Você é um homem bem, eu não sou um trabalho. Você não pode me dar um jeito. Você não pode me dar um homem em uma vez. Você é o nosso filho de nós. E sejam bem-vindos. Eu não me perdoe ele. Ele é um dos anos. Ele é um homem que não se torna. Ele não se torna a sua vida. Eu não me perdoe ele. Eu... Eu não me perdoe ele. Alguns coisas não são bem-vindos. E não importa o melhor que você ganha. É tudo o que é o que você ganha. E a sua vida. Eu não me perdoe. Eu não sei se você tiver, mas não sei se você tiver. Eu não sei se você não perder. Você está lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Você. Me dá para lá. O que é isso? Tá bom, não é pra olhar nos olhos dela Não sei se eu vou ter controle sobre isso, mas Afinal eu tô controlando um porquinho Não é pra olhar nos olhos dela Não é pra olhar nos olhos dela, vocês vão morrer Não é pra olhar nos olhos dela Eu vi tudo e não olhei no olho O macaco olhou e fez porra nenhuma É o tal do Long O cara ali Do meu lado mesmo Estou voando Nunca aP No Centro de Abra O seu pai O seu pai O seu pai Não apoie o seu pai Mas não apoie o seu pai O seu pai Essa é uma Ainda com a flor Sua lança tem raio? Eu quero Não é isso, fica de boa aí Estei rindo, hein Eu quero sangue para mim Eu quero sangue para mim Quem que é o que é para cá? Agora, não tem super F forção Destoa Rá Tchau! Tchau! Ok, fase 2. Tchau! Tem mais um, né? São 4 destes. Chato! O bom que só tem eu vendo essa vergonha aqui, porque ninguém tá falando nada, então... O pessoal não gosta de assistir o jogo do macaco nesse canal aqui. Mas pera, porque o jogo é muito bom. Tchau! 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 Eu não entendo que devo fazer uma ação antes de voltar da forma normal Eu acho que vou mudar esse espírito do tigre para aquele espírito que aumentava o meu ataque Porque não está dando dano tigre nesse bicho Não tem nada de dano Fica 3 olhando aqui Gente Muito difícil Pera que o maninho Ele está em duração também O que eu invoco Senão ele seria de grande ajuda Tostou na pedra, ele está em resquio 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 Pera'ves Vamos lá. 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 Outro dia eu tenho tomado esse cara aqui, que hoje não vai rolar Nesses últimos 6 minutos aí, desse jeito que tá gravando, não vai rolar